Oi pessoal, pessoal, galera que me acompanha aí no YouTube, tudo bom? Hoje a gente tá de novo aqui na estação central Queria mostrar pra vocês, olha, tá tendo uma propaganda aqui do Huawei Que é uma marca chinesa e eles fabricam várias coisas de eletrônicos E aqui tem um relógio deles Queria mostrar pra vocês e também pra perguntar pra vocês Aí no Brasil tem relógio da Huawei? Ou será que não? Porque eu fiquei curioso em saber, não sei se no Brasil tem Então eu resolvi fazer esse vídeo sobre esse relógio, ó E esse relógio ele tem... ele é... tem Android também? Nossa! Sapphire Crystal, né? Crystal, Android, Wearwatch É, então, aí esse relógio ele vem com Android Mas estranho, né? Porque, tipo, ele parece um relógio análogo Não parece um relógio digital Mas, enfim... É, não sei como é que ele... Sei lá como é que ele funciona Android nele, mas, enfim... É, aqui tá dizendo que ele é Android E aqui, olha... Do outro lado tem outra propaganda do relógio E aqui tem puta de uma propaganda gigante aqui Desse Huawei Mate S Ó, Touch, Mate, Powerful Legal, né? Ó, faça... Faça o negócio ficar possível, né? Faça a coisa ficar possível Aqui vocês veem... Nossa... A mulher tá anunciando algo aí Então, aí vocês veem que aqui, ó Várias propagandas desse... Nossa, peraí Ah, agora tá focado, ó Tem várias propagandas desse Huawei Mate S Tem rosa, dourado, prata Aqui, vamos mais pra cá E aqui tá falando, ó Sobre... Aqui tá falando em chinês Que... Melhorou o Tati dele A tecnologia de Tati dele Tá melhorada e tal E... Aqui tem uma mão aqui, né? Legal Bom Então... É isso aí, pessoal Até mais